Pecuária em Foco Eu gosto de vir para a fazenda e ajudar meu pai. Eu sinto um orgulho enorme e para mim é muito gratificante ter ele como nosso professor. Ele sempre procurou passar para a gente esse amor pela natureza e hoje meus filhos também já são criados na raça Cindy e se Deus quiser eles vão dar continuidade também ao trabalho do vovô. É muito prazeroso vir para a fazenda, olhar o gado, a gente gosta muito e o Cindy tem um futuro muito promissor, só tende a crescer e continuar. Esse momento é um momento de muita gratidão, muita felicidade. Eu sou a terceira geração já envolvida, criando e selecionando a raça Cindy e meus filhos vão ser a quarta geração. Acredito que a raça Cindy cada vez mais vão conquistar novas pessoas e novas famílias também. Corre nas veias da família Castilho o amor pelo Cindy e pela criação. Há 83 anos eles cultivam naturalmente o envolvimento com a seleção de animais superiores, tornando o Cindy Castilho uma genética cobiçada e admirada em todo o país. A raça Cindy tem proporcionado maiores ganhos econômicos por área, porque você consegue colocar maior número de vaca por área, você vai tirar maior número de bezerro e o objetivo principal de uma raça é ela oferecer carne ou leite para quem cria. E o Cindy oferece as duas coisas no mesmo indivíduo. E eu tenho realizado vários abates técnicos para mostrar e provar que o Cindy é uma raça de ótimos rendimentos de carcaço e também ótima qualidade de carne. Então isso o mercado está entendendo. E uma coisa, eu fico feliz que o pessoal percebeu que a vaca também é uma grande produtora, ela é a ferramenta principal no processo seletivo, é a vaca porque ela vai te dar o bezerro, ela vai emprenhar novamente e o Cindy tem rusticidade, tem uma fertilidade. E cada vez mais novos criadores, novas pessoas estão entrando, experimentando a raça. Quando a pessoa inicia, ela continua na raça. Então isso faz com que a raça cresça cada vez mais essa funcionalidade, essa produtividade da raça. E com certeza, uma das melhores oportunidades de adquirir esta excelência produtiva, é através do leilão Essência da Raça Cindy, dia 30 de abril, durante a Expo Zebo. O leilão significa o nosso trabalho de 80 anos, que eu disponibilizo o que eu tenho de melhor, está aqui, todo mundo vem, se eu não vendo o animal, eu disponibilizo o prenhês, eu disponibilizo a aspiração. Então, o leilão para mim é a realização de um trabalho, de um sonho, de um reconhecimento. Muitas vezes a pessoa fala, Daudi, mas você vai vender, ele vai ser seu concorrente? Não, ele nunca vai ser meu concorrente, ele vai ser sempre meu parceiro, meu aliado, vai ser a pessoa que vai sustentar a raça Cindy. Todo ano, realmente eu coloco muitos destaques, mas esse ano é uma soma de qualidade muito grande, tanto das nuvilhas como das vacas. Mas eu vou mencionar as vacas, que já tem produtos, né? A Atenas é uma grande campeã nacional, produtora maravilhosa, mãe da Griselda. A Gênes, a Gênes é uma vaca do sonho, filha da teoria. Com a Ares, ela desmamou o bezerro mais pesado, que eu já vi, 387 quilos. Está a prenhia do Bulldog, é uma nuvilha de pista maravilhosa. Tem a Gueixa, que é uma nuvilha das melhores carcaças que eu já vi, de tronco, de arqueamento. É uma grande produtora, está parida de um bezerro maravilhoso. Tem ainda os touros, o Jamelão é um filho do Chilonco, a Elba. Um touro extraordinário, fantástico de carcaça. Uma carcaça frigorífica maravilhosa, muito equilibrada, ossatura muito boa e uma carcaça fantástica. E também tem o Icatu. O Icatu é um touro vermelho, escuro, muito raçudo. Um touro comprido, garupa ótima. E também filho do Bulldog, com a Vanessa. Um pedigree fantástico. É um touro de pista, é um touro de central. Então, esses dois touros e outros garrotes que eu vou pôr. Mas esses dois são os grandes destaques do nono leilão, essência da raça Cinti. Esse leilão eu coloco o supra-sumo da genética Cinti Castilho, para dar oportunidade para o mercado, para os criadores, obter essa genética que vem crescendo dia a dia, graças aos investidores e graças aos criadores. Bom, a gente gostaria de convidar todos os amigos para estar lá almoçando com a gente, no dia do leilão, no dia 30 de abril. Então, dia 30 de abril, durante a Expose Bu, no Tater Sal Rubico Garvalho, convido todos vocês para prestigiar nosso leilão. Será um grande prazer recebê-los todos no nono leilão, essência da raça Cinti. Cinti Castilho! Então, o leilão, essência da raça Cinti, é no dia 30 de abril, terça-feira, a partir das 13 horas, no Tater Sal Rubico de Carvalho, durante a Expose Bu. Pecuária em Foco